E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra de André Luiz e estamos estudando Agenda Cristã, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E estamos conversando um pouco acerca do capítulo 3, o terceiro capítulo, Privilégios Cristãos. E aí ele continua, já que no programa passado nós falamos sobre falar com proveito, agora é ouvir o divino amigo em plena solidão. E isto é algo muito importante para nós, porque Jesus falou assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece uma a uma cada uma de suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome e elas os reconhecem pela voz. E aí eu tenho que pensar na minha vida diária. Eu consigo ouvir a voz do Senhor quando eu estou sozinha? Ou eu só consigo ouvir a voz do Senhor quando eu estou numa reunião? Ou quando eu estou assistindo a uma palestra? Seja pela forma presencial ou virtual? Ou quando eu estou numa tarefa mediúnica? Eu consigo, naquele momento em que eu estou só, em que a minha volta tem o silêncio, eu consigo essa interiorização para ouvir a voz do Senhor? Será que a minha audição psíquica, o meu sentimento, a minha estrutura está pronta para ouvir essa voz? E reconhecer que a voz é dele? Porque muitas vezes a gente pode ouvir a voz e não reconhecer, e não saber. Eu lembro, certa feita, no antigo Juizado de Menores. Então, há um setor, havia um setor, não sei se ainda há, de crianças desaparecidas. Ah sim, porque até se anuncia isso, crianças desaparecidas. E aí veio uma senhora muito simples, muito simples mesmo. E essa senhora veio do Sul, veio do Sul. E aí é dada a questão do reconhecimento, mas ele não deixa uma coisa assim tão óbvia, porque senão a pessoa pode mentir e pode criar algum outro expediente. E de repente ela chegou e falou assim, ele está aqui, ele está aqui. Mas ele o que? Meu filho, é a vozinha dele, é essa voz mesmo dele. E aí, eles foram fazendo assim uma aproximação. Ele ali, ele ali. Ela reconheceu o filho pela voz. Olha que interessante. E em termos da própria condição dela, uma pessoa assim muito simples, eles vieram no carnaval aqui do Rio, na casa de alguém que convidou. E na questão do carnaval, numa dessas saídas, eles perderam o menino. E não puderam, vamos dizer assim, recorrer logo, né? Tiveram que voltar em termos de trabalho e tudo isso. E voltaram assim uns meses depois. Mas mesmo nesses meses, não apagaram a memória auditiva, que na verdade seria a memória afetiva em relação ao filho. Por quê? Porque ela possuía o registro da voz do filho no seu coração, na sua alma. E é nesse momento, meus amigos, que a gente precisa parar e pensar. Eu tenho o registro da voz de Jesus em minha alma. Eu procuro conhecer o evangelho de Jesus, mas não é conhecer para decorar, para falar para o outro, não. É saber se tem ressonância em mim mesmo, se tem sentido na acústica da minha alma, esse mesmo evangelho. Eu tenho que parar, meus queridos, e começar a pensar sobre isso. Porque momentos de solidão, por mais que fujamos, por mais que os temamos, mas todos nós passaremos. É um momento de avaliação. É um momento em que a gente vai ter que ver o que eu armazenei ao longo desse tempo. O que é que eu deixei passar? O que é que eu liberei porque não era útil na minha vida? É um momento de organização. A solidão, ela serve para isso. Eu tenho inteira liberdade para me organizar e para me reorganizar. E nesta hora, se a gente consegue ouvir Jesus, ah, gente, que coisa boa. Se a gente consegue ter essa base sólida, que coisa boa, porque não estaremos sozinhos. Quer dizer, nunca estamos. Mas a consciência de que não estamos sozinhos naquele momento marcante vai fazer com que a gente caminhe com mais leveza. Vai fazer com que o medo se afaste. Vai fazer com que o cumprimento do dever seja um motivo de alegria. E vai fazer com que valorizemos aquele tempo de solidão, não como punição, mas como oportunidade. Quer dizer, mudaremos o ponto de vista se tivermos em Jesus esta referência. E ele continua, servir sem recompensa. É um outro ponto muito interessante na nossa vida. O momento que a gente entender o servir como uma bênção, as coisas mudam. Eu lembro da nossa Darcy, Darcy Neves, certa feita, ela escreveu até no quadro, ser viço. E ela separou ser viço. Quer dizer, tornar-se viçoso. O trabalho faz isso com cada um de nós. E Jesus falou, brilhe a vossa luz. Mas como é que a luz vai poder brilhar se o que a envolve está muito ofuscado pela poeira, pela falta de limpeza, pela falta de cuidado, às vezes até pela lama, por certas dificuldades. Então, para que a luz se expresse, é necessário que o envoltório, quer dizer, a matéria, por onde ela vai se expressar, esteja limpa. E aí, nesse momento, a matéria é a nossa mente. É o nosso pensamento, é o nosso sentimento. E o trabalho faz isto. Porque o trabalho, ele vai quebrar aqueles dois principais adversários ao nosso progresso, que são o orgulho e o egoísmo. Então, o trabalho, no momento em que a gente está servindo, a gente está saindo do ponto de vista pessoal, isso no autêntico serviço, para ver a necessidade do outro. E vamos mobilizar os recursos pessoais ou aderirmos ao movimento de alguém para fazer o quê? Para oferecer ao outro aquilo que ele tem direito como filho de Deus e que, muitas vezes, está restido em nossas mãos. E a grande recompensa já será esta. Por alguns momentos, esquecemos de nós mesmos. Por alguns momentos, vibrarmos no bem do outro. Por alguns momentos, aderirmos a estas falanges do bem, da paz, da harmonia, do amor. Experimentarmos o amor é a grande recompensa. Se o outro vai nos olhar ou não, se o outro vai falar muito obrigado ou não, se o outro vai contar aquilo que a gente fez ou não, se o outro vai, isso é questão é dele, e não é nossa, e não pode ser expectativa nossa. Vamos pensar, meus amigos, se Jesus aguardasse de nós espetáculos de agradecimento. Primeiro, que a maioria de nós, eu creio, eu me incluo nesse grupo, não tenho consciência, mas não tenho mesmo, de tudo que Jesus fez e continua a fazer pela minha vida, pela vida do planeta. eu não tenho consciência disso. O que eu percebo é o limite do meu conhecimento, é o limite da minha percepção, do meu sentimento, que ainda é extremamente limitada dada a minha imperfeição pessoal. Mas Jesus me cobra, ou vai ficar de carinha feia comigo, fora disso, não. Porque ele sabe, a grande alegria de Jesus é o fazer, é o oferecer. É este o movimento dos bons espíritos, e cada vez eles brilham mais em função dessa alegria de ofertar o melhor. Então, queridos, servir sem recompensa, observando sempre que a possibilidade de fazer alguma coisa em si mesmo já é uma grande bênção para cada um de nós. e ele continua a dizer suportar com valor a própria cruz. Conforme muitos companheiros sabem, nós viemos de uma cidade espírita e trabalhamos durante algum tempo na evangelização infantil, depois que a gente foi para a evangelização de jovens. e tinham historinhas que é interessante que a gente conta para o outro, mas que serve para nós, né? E hoje em dia até algumas dessas historinhas estão em animação e se conseguem na internet. Uma, era o companheiro que estava carregando a cruz, todo mundo carregando a sua cruz. E, de repente, ele viu que a cruz dele estava muito pesada. E aí, tem uma ideia do que ele faz, tem alguma coisa? vou cortar a minha cruz. Aí, ele corta a cruz e não é um pedaço. Aí, corta um pedaço. Aí, ele vê que fica mais leve. Ele vai andando. Aí, ele pensa ah, vou cortar outro pedaço. Aí, corta. Fica mais leve. E aí, ele vai cortando. Ele corta vários pedaços até que a cruz fica pequenininha. E, quando a cruz fica pequenininha, ele sai correndo na frente de todo mundo. Vai correndo na frente de todo mundo. E aí, quando tem três pessoas na frente dele, ele observa que tem um local, um precipício para as pessoas passarem para o outro local, para a outra margem do caminho, do outro lado do caminho. E aí, o que as pessoas fazem? Cada um pega a sua cruz, coloca, pisa, passa e recolhe a cruz. E aí, a dele não dava, estava pequenininho. O que ele teve que fazer? voltar para catar cada pedaço da cruz que ele tinha cortado e lançado pelo caminho. E, a partir daí, colar, né? E, na época, ele pegava o martelo, o prego, e mais um pedacinho de alguma coisa para soldar, para reestabelecer a cruz original. E, assim, ele conseguir passar para o outro lado. olha, meus queridos, isso aí, para criança, para adolescente, era muito interessante, né? Quando a gente falava, principalmente, na questão do peso da vida, que a gente, muitas vezes, acha que é muito pesada, as tarefas estão muito pesadas, estão exigindo muito de cada um de nós. E aí, a gente vai criando artifícios escapistas. A gente vai tentando escapulir através de quê? desculpas, desculpar, não vou dizer não, não vou dizer não. Tem lá minha mãe, tem lá meu parente para ir, mas chegar lá é tanto problema. Hoje eu vou dar desculpa que o tempo não está muito bom, pode chover, eu posso ficar resfriada, posso não ficar bem, então não vou dizer não. E aí, eu acho que com isso eu ganho uma leveza para passar aí à frente e fazer o que eu quero. mas haverá um momento e é esse momento de solidão, é esse momento de avaliação em que eu pensarei e que muitas vezes até eu falo assim, puxa vida, eu poderia ter feito, porque eu vou necessitar, gente. Não é daquela pessoa, é daquela experiência, daquele conteúdo. e já que não há acaso no universo, é um conteúdo que eu preciso, eu precisei experimentar. Então, eu tenho que estar muito atenta, porque isso faz parte da minha bagagem, da minha bagagem. E vai chegar o momento que eu vou olhar para a gás, o que eu tenho? E aí vai fazer falta, e o que eu vou ter que fazer? E a beleza de Deus é isso, né? Eu vou estar condenado? Eu vou cair no precipício? Não. Eu vou ter que retornar para recolher aqueles pedaços das experiências inaproveitadas, desperdiçadas. E aí a belíssima lei da reencarnação para todos nós, não é? A gente está aprendendo, reescrevendo a própria história, aprendendo a fazer, a valorizar, a deixar, não é? a mudar, a recapitular. É todo um processo imenso, de misericordioso, para a fixação do bem e do amor em nós. E uma outra historinha de cruz, aquele evangelizador é assim, é cheio de historinha, era assim, havia um grupo de pessoas assim com as cruzes, e de repente um companheiro achou a cruz dele tão pesada, tão pesada, e isso é o que ele fez no teatrinho, né? E aí tinha a casa das cruzes, chega um momento que ele pede para ir ao senhor para ir à casa das cruzes. Aí chega lá na casa das cruzes e ele fala assim, olha, a minha cruz está muito pesada, está muito desconfortável, eu quero experimentar outra. e aí o atendente fala, pois não. E aí ele coloca a cruz no local, mas como tem muitas parecidas e são vários tamanhos, várias cores, vários pesos, ele vai, experimenta uma. Aí ele fala, e essa está leve demais, não dá. Aí vai outra, está pesada demais. Outra, e essa daqui é de metal, vai fazer muito calor. A outra, e mas essa daqui é muito gelada, então cada uma acaba tendo um defeito, ele atribui um defeito, ele coloca no ombro e não se adequa a nenhuma delas. Até que chega num momento que ele vê uma e ele fala assim, ah, essa sim, essa é boa e eu posso caminhar com ela. E sabe qual era a cruz, gente? Era a dele mesmo. Que misturada, ele esqueceu e ele sai agradecido carregando a própria cruz. São contos, meus amigos, são histórias que aparentemente é coisinha de criança. Mas se a gente observar bem a metáfora, o sentido metafórico dessas histórias, tem a ver com a nossa vida. Quantas vezes a gente reclama? quantas vezes a gente acha que é vítima de uma grande injustiça? E dentro dessa injustiça, quem é? A gente não fala que é Deus que está errado, não. Mas a gente vai procurando o culpado pelo nosso peso. Pode ser o familiar, pode ser os obsessores, que é a espírita, pode ser, sei lá, trabalho feito, mal olhado, pode ser eu não tenho sorte mesmo, pode ser o meu signo, pode ser isso, aquilo, aquilo outro, meus amigos. só que a gente muitas vezes não para para perceber e o ponto todo, meus amigos, vocês me perdoem, até eu cortei, não para para perceber. O ponto todo está em compreendermos o sentido da vida tal qual ela é trazida por Jesus e pela doutrina espírita. Há um sentido e esse sentido é bom. se esse sentido é bom e uma das características da Terra é ser uma escola, é uma escola. Se a Terra é uma escola, eu estou aqui para aprender. Se a Terra é um hospital, eu estou aqui para me curar. Ninguém procura um hospital para ficar doente. A gente procura um hospital para a cura. Mas se a Terra é um presídio, eu preciso estar aqui para me reeducar, para largar determinados hábitos que me fazem mal, para ter tempo de pensar e reformular a minha própria vida. Então, quando eu começo a perceber a vida dessa forma mega, dessa forma ampla, dessa forma generosa, eu também começo a me permitir absorver da misericórdia divina que está em todo o universo e que flui recentemente, mas que muitas vezes eu bloqueio. Eu bloqueio esta mesma misericórdia. Eu ignoro, eu ignoro esse abraço, essa proteção, todo esse grande auxílio. e aí eu vou me desviando, eu começo a ter o hábito da queixa, eu começo até aquela situação de procurar quem é o culpado, eu vou saindo do meu foco, do meu objetivo para me preocupar ou me ocupar com situações que não acrescentarão nada na minha evolução, no meu progresso, no alargamento das potências da minha alma. Então é isso que eu preciso ter muito cuidado, meus amigos. Ouvir o divino amigo em plena solidão. E aí a gente lembra da música do Pacotinho, quando eu lembro dessa música, eu lembro muito do Marcondinho, alguns amigos mais antigos vão lembrar. Marcondinho era aquele querido, lá que junto com a Amazonas Hércules, estavam lá em Curupaiti e a gente visitava o Pacotinho a música que ele gostava muito e tem aquele trechinho é só chamar Jesus que ele vem, não é isso? Para ajudar a carregar esse Pacotinho, quer dizer, não é jogar o fardo na mão do outro, mas é através da compreensão, através do respirar bem, através desse fôlego que são essas palavras de vida, de luz, de bom ânimo que eu começo a absorver os próprios fluidos que tem a ver com a qualidade da vitória. Eu vou abandonando a ideia de fracasso, de impossibilidade, de dificuldade, de injustiça e vou me nutrindo da ideia da justiça, do amor e da caridade que é a lei de Deus. E quando eu mudo a minha ótica, com certeza, aquele fardo que estava tão pesado e estava curvada sobre ele, eu começo a descobrir o ponto de equilíbrio. E aí a gente vê aquelas figuras, aqueles fatos que nos comovem muito, de pessoas com grandes dores que prosseguem cantando, de pessoas com grandes dores que mesmo apesar de toda dor, elas formulam beleza, elas produzem beleza, de companheiros em grande carência que mesmo com aquela carência, com aquela dificuldade da vida material, não se esquecem dos companheiros à sua volta e recrutam outros companheiros para esse trabalho do bem. E nesse momento, esquecendo, ajudando o outro, eles acabam esquecendo das próprias dores e sendo ajudados porque é da lei, gente. Cada um colhe aquilo que planta. Quem planta amor, solidariedade, interesse pela dor alheia, quem planta fé, quem planta equilíbrio, quem planta esperança, com certeza irá recolhê-los naquele momento da sua fragilidade, da sua necessidade. E como Jesus falou, é a 100 por 1, a 30 por 1 e aí vai ser multiplicado. Então, nunca vai ser na proporção exata do que se deu, não, porque a misericórdia e o amor de Deus estão sempre a nos estimular para melhores escolhas, melhores caminhos, vem desembarassar a nossa visão para que possamos ter as alegrias, não as alegrias efêmeras da terra que passam, mas as alegrias morais, que como nós falamos, não tem nada que possa compensar. Então, queridos, que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos ter um dia com muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. de André Luiz.